Tá vendo o que acontece? Você não escova os dentes, ó, fica tudo mole, fica tudo inflamado, vai cair. É isso que acontece quando você não escova os dentes. Então, assim, esse tom de bronca, ele não gosta disso, tá? Pode ter certeza. Ele é um adulto cheio de problemas e ele quer uma solução. Não adianta a gente também viver numa acusação. Tá vendo? Ah, por que eu tô com perda óssea, doutora? Tá com perda óssea porque você não escovou. Então, por que você não escova direito, deu perda óssea, deu doença periodontal, deu doença perimplantar, tá perdendo o implante. Você acha, se coloca no lugar do paciente, que o paciente vai gostar de ouvir isso. Você acha que a pessoa não tá escovando nunca os dentes pra você falar que é isso que acontece porque você não escova os dentes? Ou o paciente, ele pega isso e ele entende que ele não escova direito e ele se enche de culpa. O paciente fica cheio de sentimentos ruins porque aquilo que você tá propondo pra ele é...